Os estudantes têm até o dia 21 de maio para fazer a inscrição no Enem através da página do participante na internet. A taxa, no valor de R$ 85,00, pode ser paga até o dia 27 de maio por meio do PIX, cartão de crédito ou pelo tradicional boleto. As provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. É a questão da concentração mesmo, né? Nós trabalhamos com jovens que estão sob uma carga emocional muito grande, é muita pressão, afinal de contas é o Exame Nacional do Ensino Médio. Vai abranger todo o estudo deles, toda a vida estudantil da educação básica. Então tem a questão da concentração e relacionada à questão de conteúdos, a gente busca fazer uma revisão daqueles conteúdos que são mais pontuais. Aqui na nossa escola nós temos alunos que vão prestar vestibular em todas as universidades do Brasil, em várias universidades do Brasil. Não somente o vestibular através do Enem, então a gente busca buscar os conteúdos mais pontuais, trabalhar principalmente em cima da resolução de questões. Isso é importantíssimo. A gente precisa entender como é que a banca pensa na hora de fazer a elaboração dessas questões, para que os nossos alunos, com a base de conhecimento que eles já têm, eles consigam encontrar meios, artifícios, para eles responderem de maneira assertiva e mais rápida. Afinal de contas é uma prova muito extensa, requer muita concentração e também habilidades na hora da resolução das questões. José Ricardo é estudante do terceiro ano do Ensino Médio e já fez o Enem por duas oportunidades. Embora não esteja entre seus planos utilizar as notas do Enem para ingressar no Ensino Superior, ele tem feito o exame para ganhar experiência para os vestibulares da área militar. O principal objetivo é principalmente revisar muitos conteúdos, porque como é uma prova bem extensa, 90 questões por dia fora a redação, você acaba tendo que ser obrigado a voltar a assuntos que muitas vezes você deixou alguma deficiência, ou então você já estudou e está bem, só que precisa revisar. Então é legal por causa disso, você revisa muitos conteúdos e mede o seu nível nacional de conhecimento. Mesmo que seja uma prova mais diferente, você tem que se comparar às outras pessoas que também estão estudando para aquilo. Então é bom para você saber como está o seu nível e o que você precisa melhorar. A prova terá 5 horas e 30 minutos de duração no primeiro dia e 5 horas no segundo. É preciso saber administrar o tempo durante a resolução das questões e, sobretudo, muita concentração. Tem que estudar, não tem para onde correr. Eu costumo dizer para eles que a educação transforma vidas e a única forma que a gente tem de aprender é estudando. Então tem que estudar. Foco, dedicação e muita prática. Eu costumo dizer que quem não pratica não aprende. Jamile Lima já conhece a prova do Enem. Ela está focada em seu objetivo, que é cursar Medicina na USP, uma das faculdades mais concorridas do Brasil. Atualmente, a estudante dedica 12 horas diárias à revisão de conteúdos. É bem extenso, bem cansativo, porque são muitos conteúdos para ver em um tempo limitado, que é só um ano. Então você tem que se esforçar bastante para conseguir cumprir a meta de ver, revisar e estar dominando tudo aquilo para quando chegar na hora da prova você poder demonstrar seu aprendizado.